Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma receita aqui no canal. E hoje vamos de receita que lembra a infância, gente. Essa receita lembra a minha infância. E a de vocês lembra também? Geleia d'água, receita fácil, econômica e uma delícia, meus amores. Vocês sabem fazer essa receita? Se não sabem, então vem aprender comigo agora, que a receita já vai começar. Bora lá? E duas xícaras de água, temperatura ambiente mesmo, tá? Lembrando que a gente vai levar ao fogo essa mistura. Agora eu vou acrescentar aqui, olha só, um terço de xícara de amido de milho, tá? Vamos misturar bem aqui até dissolver esse amido de milho. Esse amido, pra não ficar nenhum gruminho, tá? É importante fazer isso antes de levar ao fogo. Pronto. Agora vou acrescentar uma gelatina sabor morango, tá bom? Vamos misturar bem. Deixa eu raspar aqui. Misturando bem também até dissolver a gelatina. Pronto, gente. Já dissolveu a gelatina. Agora eu vou acrescentar três colheres de sopa de açúcar e vamos levar ao fogo, tá, gente? Bora lá pro fogo. Pronto, gente. Já liguei o fogo. Fogo médio, tá bom, gente? Não precisa ser fogo alto. Agora vamos mexer sempre, tá? Pra não pegar no fundo. Até ele formar uma geleia, tá? Vou mexer aqui e quando tiver no ponto eu mostro pra vocês. Pronto, gente. A minha geleia, a primeira geleia, já começou a ferver, olha só. Mas aqui vamos deixar cozinhar por mais uns três ou quatro minutos, tá? Pra poder tirar todo o sabor do amido, tá bom? Pro amido ficar bem cozido. Aí depois de três minutos a gente desliga o fogo, tá? E já leva pra uma forma. Então vou cozinhar aqui por mais três minutos pra gente poder levar lá na forma. Pronto, gente. Passou os três minutos, agora vou levar minha primeira geleia de morango pra essa assadeira, tá? Lembrando que eu tô usando essa assadeira porque a gente vai cortar a nossa geleia, tá? Lembra-se que a nossa geleia é cortada, tá? E aqui eu dei uma umedecida com água. É somente água, tá bom? Então vamos acrescentar a nossa primeira geleia aqui. Enquanto essa geleia, ela esfria, tá? Ela cria uma película aqui por cima. É bem rapidinho, tá gente? Nós vamos preparar a segunda geleia. A segunda camada, tá? A gente vai acrescentar aqui por cima a camada de geleia de abacaxi. Então bora preparar a geleia de abacaxi enquanto essa aqui esfria. E vamos preparar a segunda camada de geleia, gente. Da mesma forma que preparamos a geleia de morango. Aqui na panela eu vou acrescentar duas xícaras de água, 240 ml cada xícara, tá? Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes lá na descrição do vídeo. Agora eu vou acrescentar um terço de xícara de amido, de milho. Vamos mexer novamente, pra poder diluir bem o amido. Pronto, já diluí. Agora eu vou acrescentar a gelatina de abacaxi, tá? Lembrando que vocês também podem estar substituindo o sabor das gelatinas, tá bom? Mas aqui o nosso doce tradicional é com morango e abacaxi, tá bom, gente? Enquanto eu misturo aqui, gente, vai deixando aí nos comentários qual é o doce de infância que vocês gostam de comer até hoje e que remete à infância de vocês. Qual é o doce de infância aí que vocês mais gostam? Quero saber, hein? Comente aí. Pronto, já diluí a gelatina. Agora eu vou acrescentar o açúcar. Três colheres de sopa de açúcar. E agora sim, vamos levar ao fogo novamente, até engrossar a nossa geléia. Mexer a nossa geléia, até engrossar, tá? Do mesmo jeito que eu preparei a de morango, gente. Então, bora mexer essa geléia. E já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Pronto, gente. A minha segunda geléia de abacaxi já está no ponto. Olha só. Já estou aqui cozinhando por mais três minutinhos, tá? Pro amido de milho cozinhar bem. E já vamos levar lá na forma a nossa geléia. Então, bora lá, gente. Gente, vamos acrescentar agora a nossa segunda camada. Olha só. Ela já criou uma película, tá vendo? Ela tem que criar essa película antes pra poder sustentar a segunda camada, tá? Mas ela ainda aqui está quente, tá bom? Então, vou acrescentar aqui de leve, com cuidado, tá? Vocês fazem do mesmo jeito. Olha só. Bem de leve, pra ela poder ficar por cima, tá? Pra ela não entrar pra dentro da vermelha. Pronto. Agora vamos dar uma acertadinha assim, ó. Pra ela ficar bem retinha, tá? Pronto, gente. Agora sim, vamos levar na geladeira, tá, gente? Por mais ou menos uma, uma hora e meia, pra ela poder esfriar totalmente, tá bom? Depois dela bem geladinha, bem durinha, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Do nosso doce de infância. Geléia d'água, gente. Bora lá? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje, dessa sugestão de sobremesa para o final de semana. Faça aí que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, tá bom? Olha só que maravilha de geléia d'água. É uma delícia, gente. Faça aí que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Gostou? Então curte, comenta aí bastante, compartilha e se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Então, um beijo. Vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!